O prefeito Eurus foi o prefeito que mais construiu o quadro em Boa Azul da Lapa. Na história de Boa Azul da Lapa, pode falar o que é falar. Agora não teve um prefeito para construir o quadro igual ao prefeito Eurus. Agora é o seguinte, nós construímos, ele construiu, nós construímos. Agora vamos fazer o projeto de cobrir. Vamos fazer o projeto de cobrir porque aí está mostrando que tem responsabilidade com o Boa Azul da Lapa. Hoje não tem todo lugar que você chega em Boa Azul da Lapa, Eduardo, tem um canteiro de obra. É por isso que tem muita gente que fica preocupada. Porque todo lugar que você chega tem um canteiro de obra. Não estou aqui para defender o nome de Eurus, eu estou aqui para reconhecer a realidade. Lá no meu bairro são 14 ruas, todas as 14 estão asfaltando. Como é que eu vou falar? E hoje eu vou dizer a oposição. Se vocês quiserem ter êxito, vocês quiserem ter êxito, vocês procuram falar bem de Eurus. Porque quanto mais vocês falam mais de Eurus, vocês vão se afundando. Porque hoje Eurus aqui na Lapa, ou queiram ou não queiram, novos colegas, Eurus tem batido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.